Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um vazamento para vocês muito importante da próxima temporada, beleza? E por que eu falo que é um vazamento muito importante? Porque ele tem tudo para ser verídico. Obviamente, a gente não tem como confirmar 100% que é verdade, né? A gente só pode confirmar se a própria Epic falar que é verdade ou não. Mas, manos, na minha opinião, sim, o que eu vou mostrar agora para vocês é verídico. É mais um daquele tipo de vazamento que acontece um pouco antes do lançamento de uma nova temporada. Que, tipo, é feito meio que por uma fonte anônima ali e tudo mais. E mostra, tipo, já skins do próximo passe, coisas do tipo. E, geralmente, é verdade, tá ligado? E esse aqui, na minha opinião, também tem tudo para ser verdade. Mas, enfim, interprete da maneira que você quiser se é verdade ou é fake. Olhem só, essa imagem, manos, foi postada no Reddit do jogo nessa última hora. Sim, é um vazamento bem recente. Já estou trazendo aqui na primeira 1 para vocês. E o que a gente pode ver? Que lá no fundo, né, atrás ali no mapa, tem selva, certo? E se encaixa muito bem com a teoria que já vem sendo comentada, que eu já falei diversas vezes aqui no canal. Que a próxima temporada vai aparecer um vulcão no mapa, vai ter selva, né? Talvez locais de deserto também. Então, tipo, tá muito bem feito esse fundo do mapa para ser fake, na minha opinião. É uma arte muito bem feita. Você pode até falar da questão da qualidade do vazamento, que é uma qualidade ruim. Que a galera, às vezes, faz isso, né, de fato, para disfarçar, né, tipo, para tentar tornar o vazamento mais real quando é fake mesmo. Mas eu não acho que esse seja o caso. Porque tá muito bem feita essa arte, rapaziada. A gente pode ver que é uma tela de carregamento, no caso, aí da próxima temporada. Tipo, o fundo ali, sei lá, manos, tá muito perfeito, na minha opinião, certo? E a gente pode ver, né, claro, aí algumas skins. Bem na frente, né, tem um personagem masculino, que talvez vai ser a primeira ou a última skin que a gente libera no passe de batalha. Não dá para ter, tipo, tirar muitas conclusões desse personagem. Mas muita gente falou que ele pode ser uma espécie de pirata, né, algo do tipo, né, por conta aí da arma que ele tá usando, até do estilo dele e tudo mais. Realmente pode ser um pirata, né, tanto é que se encaixa até com o tema tropical. Quem lembra lá no capítulo 1, né, quando chegou o vulcão no mapa, também chegou locais dos piratas. Então, né, realmente pode ser um pirata. Mas, enfim, né, só uma teoria já circulando aí. De qualquer forma, a skin é bem legal, né, mesmo se não for um pirata. E do lado esquerdo, a gente pode ver o Optimus Prime, né. Tenho certeza, quando você bateu o olho, a primeira coisa que você viu foi o Optimus Prime. E isso aqui também é uma coisa, mano, que não me surpreendeu 100%. Porque eu já falei aqui no canal, alguns meses atrás, de uma possível parceria com Transformers, tá ligado? Epic Games dando dicas no mapa que isso poderia acontecer. E isso realmente acontece com frequência. Epic Games dá uma dica de uma parceria e depois de um tempo essa parceria chega no jogo, tá ligado? Aconteceu com o Diana Jones, por exemplo, né, teve uma dica dele no mapa e só depois de um tempão ele foi chegar no jogo. E, pelo jeito, a mesma coisa vai acontecer com Transformers, né. A skin do Optimus Prime, ela meio que já tinha uma dica lá no mapa, né, relação às parceria agora pode estar chegando. Claro, né, o tema do Optimus Prime não tem absolutamente nada a ver, acredito, com o tema da próxima temporada, que vai ser esse tema mais tropical ali de selva e tudo. Mas quando se trata de parceria, meio que a skin é, tipo, difícil de encaixar 100% nesse tema, né. E a gente pode ver ali em cima, né, um outro personagem que tá meio que cortado, né, a cabeça dele não dá pra ver. E do lado direito, né, também uma outra skin em cima de um Velociraptor, pelo que parece. E a skin também está cortada. Mas o usuário que postou esse vazamento, ele comentou, né, a respeito dessas duas skins cortadas. Nenhum detalhe, o nome desse usuário é Gaming Leaks and Rumors. Então seria basicamente, tipo, vazamentos e rumores de jogos, tá ligado? Obviamente é uma conta que ele deve ter criado só pra postar esse vazamento, né, mas enfim. E ele falou que a skin de cima ali que tá cortada é o Miausco de Verão. E, mano, isso se encaixa muito bem, realmente parece ele. A gente pode ver que tá de chinelinho, né, tem um rabo ali e tudo mais. E a gente sabe, né, que o Miausco de Verão, ele já foi, já apareceu numa pesquisa há muito tempo atrás. A próxima temporada vai acontecer no Verão, faz total sentido. E do lado direito ele falou que se trata dessa skin aí. E, realmente, a gente pode ver que a roupa é igual, tá ligado? Tem a caveira ali, tem o coletinho vermelho. Então, de fato, é essa skin que também apareceu numa pesquisa aí no passado. E já falando nessa skin, a gente pode ver que ela tem em cima de um Velociraptor. Que é outra coisa, né, que a galera já tinha falado bastante que o Velociraptor poderia voltar na próxima temporada, né, por conta da selva também aparecendo. E isso tá se encaixando também nesse vazamento. Mas aí você me falava, Gabs, eu não acredito ainda. Tipo, apesar da imagem parecesse muito bem feita ali, tudo com muitas coisas que já vem sendo comentadas, o cara pode ter pegado todas as teorias ali da galera e colocado na imagem pro pessoal acreditar. Porém, manos, olhem só o que o Luke Herschiner comentou aqui. Que ele não pode confirmar a legitimidade, né, do vazamento, se é verdade ou não. Mas aconteceu uma parada muito importante com ele aí recentemente. Ele falou que alguns dias atrás, uma pessoa desconhecida entrou em contato com ele. E essa pessoa não compartilhou nenhuma imagem, mas falou, né, acabou descrevendo exatamente essa imagem que foi compartilhada nessa última hora do Reddit. Então ele achou super esquisito, tá ligado? Que tipo, a pessoa que entrou em contato com ele descreveu essa tela de carregamento, né, já faz alguns dias isso, só que não mostrou nenhuma imagem. Ele falou depois, né, que tipo, ele não tava acreditando que era verdade, porque ele recebe muitas DMs e na maioria das vezes, né, são coisas fakes, porque a galera adora, né, compartilhar coisa fake. Mas agora, né, que apareceu essa imagem, né, e corresponde perfeitamente à descrição que ele recebeu, né, desse usuário. Ele falou que ele tá acreditando bastante que sim, né, isso realmente faz muito sentido de ser verdadeiro. Ou é realmente uma pessoa, né, fazendo ali meio que um jogo mental muito louco pra isso tudo ser fake, né. Então tá aí, né, mais uma explicação do porquê que isso realmente pode ser verdade. Comentei a sua opinião a respeito dessa tela de carregamento. Pra ser sincero, o que mais me empolgou foi a questão do mapa, porque aparece ali bastante selva, né, é um tipo de bioma que eu gosto bastante. E tipo, tá me lembrando muito mesmo lá na oitava temporada do capítulo 1, né, porque vulcão vai ter no mapa, selva. Se o personagem ali, né, realmente for pirata, pode ser que tenha locais piratas, né, barco pirata, coisa do tipo. Que também, né, foi um tema que apareceu bastante lá na oitava temporada. E foi uma temporada que eu gostei, sinceramente, bastante do mapa na época, né. Vamos ver se a próxima temporada vai ser parecida com isso ou não, mas eu já fiquei bem feliz, né, porque é um tema que me agrada muito. E um detalhe bem importante também ali com essa questão do mapa na tela de carregamento, a gente pode ver que o miausco ali no fundo, ele tá meio que deslizando no cipó ali na árvore, enfim. E, manos, isso é uma parada que pouca gente notou, mas que também é um detalhe que eu acho que o cara que se fosse fazer um vazamento fake não ia pensar, tá ligado? Porque uma coisa que chegou recentemente no jogo foi a questão dos trilhos, né, a gente poder deslizar nos trilhos ali na megacidade e tudo mais. Então, tipo, se chegar esse novo bioma ali de selva, talvez tenha essa mecânica também dentro da selva da gente poder deslizar no cipó de árvore, né, como aparece o miausco ali. E, manos, isso faz muito sentido pra mim, né, porque games implementando essa mecânica recente em outros biomas, né, fazendo coisas diferentes ia ficar bem legal. Eu acho que um cara, né, pensar nisso pra fazer um vazamento fake não ia rolar, pra ser sincero. Então é um detalhe bem importante a ser comentado aqui também. E, claro, né, que tem a questão da skin do Optimus Prime, que é uma coisa bem diferenciada. A gente sabe, né, que já faz muito tempo que a Epic Games sempre vem colocando pelo menos uma skin de parceira no passe de batalha. Só que, tipo, ultimamente a Epic vem fazendo mais parceiras com anime, né, lançando skin de anime. A gente sabe, né, que sempre chega skin da Marvel, da DC, do Star Wars. E, tipo, ter agora o lançamento do Optimus Prime é um pouquinho diferente desse padrão, tá ligado? Então isso me empolga um pouco. E também pela questão do personagem em si também extremamente famoso, né. A gente sabe que mesmo que você nunca tenha assistido ou, sei lá, brincado com algum Transformer na vida, você já ouviu falar, você sabe do que que é, né, tipo um carrinho ali que vira um robô, todo mundo sabe. Então também, né, um personagem extremamente famoso, né, o Optimus Prime. Talvez, né, chegam outros também, claro, aí no jogo, tá, rapaziada? Então comente aí a sua opinião a respeito das skins. Não dá, né, pra ver 100%, além do Optimus Prime e do pirata ali da frente, né. Tô falando pirata, mas eu nem tenho certeza se é. Mas, enfim, né, nem o Meowth, nem a skin da direita, né, dá pra ver com 100% de clareza. Mas se essas 4 skins forem do passe, já temos basicamente a metade do passe de batalha vazado aí da próxima temporada, né, comente aí o que você achou das skins também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, nos deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. Né, e claro, né, também mande pro amigo seu, né, que adora saber vazamento já de nova temporada, com certeza. E esse é um vazamento, né, pra ficar de olho. E eu acredito que sim, é verdade, né, mas enfim, né, claro, nada confirmado. Pode comentar também o que você acha da legitimidade, né, dessa imagem aí. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!